Olá, queridos alunos da capoeira educativa! Vamos à nossa aula de hoje. Eu, professora Adriana, tenho uma pergunta para vocês. Quais são os instrumentos que nós utilizamos na capoeira? Quais são os instrumentos que nós utilizamos na capoeira? Tem alguns que são essenciais e tem outros que a gente complementa. Eu quero saber todos que você souber, tá bom? Não esquece de mandar para mim. Agora a gente vai começar a nossa aula de hoje com alongamento e com um golpe novo. Queixada! Beleza? Bora capoeirar? Espero que todos estejam bem, se protegendo e, claro, se divertindo. É para isso que estamos vivos. Esquece as preocupações. Coloque uma música que você gostar e vem comigo fazer os movimentos da capoeira. Vem jingar, vem se expressar, que a capoeira te deixa mais feliz, tá bom? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho só. Um volume. Ah, esse aqui está mais baixo. Bora lá, gente. Vamos alongar. Vamos começar a agulhar aqui, ó. De baixo. E aí a gente vai trabalhar equilíbrio e força. Vamos olhar o abdô. E aí, você pode fazer aqui, a ponta do pé, ou você pode assim também. Também é possível. Nessa posição, você já vira aqui, ó. Luta de perna. Sobe devagar. Perna à frente. Desce. Costa de perna no chão. Relaxa só a perna, só o quadril, tá bom? Relaxou. Volta. Vou fazer de lado para você ver. Agora, você vai ficar com a outra perna. Desce reto primeiro, ó. Desce reto, segurei. Continua. Peito do pé no chão. Relaxa. A vida. Beleza? Nessa posição, parte da perna. Relaxa a cabeça. Põe as duas mãos no chão. Vamos fazer a mola. Agora, a gente põe uma mão lá atrás e outra mão no pé. Desce o meu jeito lá. Mas você não se canta de tanto quadro na sua vida. Se você quiser pular esse anúncio, pode pular. Vou pular o anúncio. A mola com a outra perna. Relaxa. Mão. Trocou. Vamos a perna aqui, ó. Abraça o joelho. Deixe o corpo reto. Trocou. Vai no seu limite. Observe o espaço que você tem em casa. Vem. 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 Vai dar o contudo de abdômen. Abdômen. Estica. Estica. Volta. 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 Estica. Volta. Estica. Volta. Estica. Tupou. Ficina. Corante. Vem. Muito bom. Vamos lá. Regraça um pouquinho. Certo. Frente. Aqui. Só para a parte de trás. Vamos vingar. Tem o braço aqui. De certo limite Junho Solta o corpo Solta esse braço Solta o braço A estereia vai aquecer o tronco Na frente Solta a perna Beleza Agora nós vamos fazer a queixada Dá o passo com a perna de trás Volta baixinho Primeira coisa O segundo comando é volta alto Mas não esquece do primeiro Dá o passo com a perna de trás Volta para o mesmo lugar Perna baixinha Bora lá? Vou fazer sem música Estou aqui, ó Gingando Parei Esse movimento Junto comigo Ao meu quadril Ao meu joelho E ao pé Dá o passo Olhando na frente Estou olhando Certo? Virei quadril Virei ombro A cabeça continuou Volta baixinho Opa! Desculpa, pisei Não vai ficar abaixo Vou dançar para a perna Senão vou apanhar aqui Parei Vou aqui, ó Quadril Ombro Foi Vai baixinho Estou olhando Volta baixo Não pode passar a perna, tá? Ela é na paralela Ela vai vir para um lado Da outra Na paralela E voltei baixinho Volta para o lugar que você está Sai daqui Volta para o mesmo lugar Dá o passo Voltou Agora a gente vai baixinho Volta alto a perna Tá? A perna vai Próximo ao chão E volta alto Fui Volta alto E alto, pronto No seu limite Do jeito que você conseguir Que for mais adequado para você Tá bom? Dei o passo Olhando Voltei De ninguém Vou pôr a música, tá bom? Porque aí já dá para fazer Como só Vai começar a próxima música Não esquece Se você precisar Faz aqui, ó Não tem problema Tudo bem? O importante E o espaço também Está com um espaço pequeno Faz pequenininho Não tem problema Essa é rápida Hoje é um dia de sol A gente está no ritmo Que a boca é um pouquinho mais rápido Mas o golpe A gente faz devagar Tá bom? Não tem problema Parou Dá o passo O grande Jingle 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 Na próxima Mas imagina Eu podia acertar Dá o passo Olhando na frente Bora lá Vai no seu limite Vai do seu jeito Olhando na frente, ó Meu braço põe Ombro põe Erna de trás Nós estamos vendo A saca de escravo Sempre essa Vou dar uma dica para vocês A dica é do pé que fica embaixo Quando a gente dá o passo Esse passo serve Para a gente aproximar Da pessoa Ou Para controlar a distância Se você estiver muito perto Para você não fazer Muito em cima da pessoa Porque, Prô O que tem que chegar na pessoa É o seu pé Não é a sua perna Então O pé vai na pessoa E a perna não Beleza? Vamos fazer só mais um pouquinho O vídeo já ficou longo Vou pôr a música Um outro Ó Ó o passinho que eu falei Dei o passo Puxa o bocinho E volta Que é uma ajeitada do quadril Dá o passo Puxa o bocinho É mais um Dei o passo Puxa o quadril Beleza? Queixada Espero que todos tenham gostado Eu pelo menos gostei Sempre gosto de estar com vocês E compartilhar com vocês A capoeira Que é algo que eu gosto demais Um grande beijo Boa semana Tchau, tchau